Vou mostrar pra vocês o vestido que o Jorginho mais ama, peraí, tchau Jojo, o vestido que o Jorginho, esse é o meu vestido favorito, que o Jorginho ama Tchau Jojo, tchau Jojinho, oi, tá aqui gente, tá aqui ó, debaixo do meu vestido, ele adora esse vestido, olha, foi embora, aparece, gente, eu não sei se vocês vão conseguir ver onde é que tá o Jorginho, ai, tá debaixo do meu vestido Ele adora esse vestido meu, não sei porquê, eu acho que porque é longo, mas ele adora esse meu vestido Olha só, como que é seu meu Jorginho, como tá grande meu Jorginho, hein Jorginho, mostra você como tá grande, mostra, vem aqui, vem, vem mostrar pras pessoas como você tá grande Jorginho, vem aqui meu amor, olha só gente, olha só, olha só como tá, como tá grande minha filha, como tá grande meu Jorginho Gente, gente, eu cresci, eu cresci, eu cresci tanto gente, gente, eu tô grande Ele gosta demais desse brinquedinho, hoje a gente comprou pra ele umas bolinhas, que ele ficou desesperado porque tinha perdido a bolinha dele Essa aqui depois eu achei, olha só a bolinha que ele ama, quer jogar com a mamãe, tinha comprado esse ratinho pra ele, quase destruiu já o ratinho Tão vendo o ratinho tudo destruiu já o ratinho tudo destruiu já o ratinho tudo destruiu já ele tem a casinha aqui ó Gente, olha só gente, eu gosto demais de jogar com essa bolinha, gente Ai, 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 eu enrolei Vem, Jojo Gente, foi eu que me enrolei, peraí Olha só Gente, olha meu Jorginho preferido Esse é meu Jorginho preferido A minha bolinha Basta, basta de brincadeira, hein, Jorginho Vamos lá fora Vem Quer ir lá fora com a mamãe, vamos Vem, Jorginho, vem 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 Brava Quer ajudar a mamãe? Ajuda a mamãe a banhar as plantinhas Vem Tem uma plantinha aqui que ele gosta muito de comer Olha só eu, gente Vem aqui, vem Vem aqui pra mamãe Olha eu aqui, gente Olha eu aqui Vou banhar as jardinhas com a minha mamãe Vou banhar as piantinhas Vou banhar as piantinhas com a minha mamãe Vem, Jorginho Pera, fica aqui Eu tenho enchido essa banheirinha pra você que ele toma banho Porque ele, quando ele vê a água Nossa, ele gosta demais de água Olha só, coloca a perninha É curioso, é muito curioso, mamãe Só não é muito curioso Só não é tanto curioso, mamãe Vem, Jorginho Olha aqui, gente Mas já que vocês estão aqui comigo Olha Olha essa laranja Toda floridinha Vocês não conseguem ver bem? Porque a iluminação aqui fora Mesmo que tá com todas as luzes acesas Mas não se vê muito, muito bem Mas olha Toda, toda floridinha Olha que florzinha mais linda É, Jorginho Cadê Jorginho? Olha, tá aqui, mamãe Tá aqui É, Jorginho Os machistas aqui E Jorginho disse Mamãe Olha o que tem aqui, mamãe Mamãe não tinha visto, não Tá sendo machista, mamãe Não é nada, gente Era só isso Eu queria só mostrar pra vocês Como está meu Jorginho Como cresceu esse bichinho Olha só Tá enorme É, Jorginho Tchau, gente Tchau Vem aqui Tchau, gente Tchau Olha ali Olha ali Gente, aqui tá um calor Abençoada Tô abençoada Tô suada pra Dedeu Agora eu deixo meu bichinho aqui E vou lá fora E vou lá fora Banhar minhas plantinhas Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Ele gosta muito de água Nossa A gente tinha comprado essa aqui Para os nossos papagalhos Mas eles não gostaram muito Então a gente deixou pro Jorginho Tenta um barulhinho bem embaixo Vem, Jorginho Essa é a minha cascatinha, gente A cascatinha toda pra mim Agora eu vou colocar mais água Porque aqui tinha que ter mais água Mas cada vez que ele bebe Às vezes eu esqueço de colocar outra Peraí Vou colocar outra pra vocês verem Eita, meu amor O que foi? O que foi, mamãe? Ele quer ir lá fora Ele gosta muito de estar lá fora Mas só que agora eu vou banhar o jardim Então se eu fico com ele lá fora Ele fica tudo molhadinho depois É, Jorginho? É, mamãe? Quer ir lá fora com a mamãe? Quer, filho? É? Quer ir lá fora com a mamãe? Diz assim, mamãe Vamos lá fora, mamãe Vamos Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, Jorginho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau arrabiada, gente Sou muito arretada, gente A mamãe não quer Me levar lá fora Agora andeu, ok? Olha a calinha sem vergonha, tia Olha a calinha sem vergonha, mamãe Agora eu vou colocar mais água Espera, filho Espera que a mamãe coloque Coloca aqui de cima Eu coloco mais água Ele gosta demais Tem que estar assim, olha Aqui em cima Ah, meu amor Amém, meu amor É A mamãe coloca um pouquinho mais É cinzante Espera que eu tire essa água daí Senão ele É Olha, Jorginho Não tem que ser totalmente cheia Mas Ele está Na Na medida justa Só que ele gosta Quando eu coloco mais aqui É Isso Assim Tem que estar aqui Aqui, olha Aguenta, mamãe Vai Vem aqui Tá água fresca, mamãe Lá água fresca Fresca, fresca, mamãe Esse é Esse é, meu tesourinho Onde é que você vai, filho? Sou muito arretado, gente É a mamãe que me levou lá fora Agora andou, ok? Tchau Olha só que carinha de grande Tá vendo? Quando ele vai lá fora Depois fica todo se coçando Por isso que eu não gosto muito Porque ele vai lá fora Tchau, gente Tchau, tchau Tchau